As piranha tão que tão comentando na internet Que quer conhecer o camarote do pivete Segurança massa, droga sofisticada Os melhores DJs, tudo jogando em casa Os que a monitora, e o crime rola Todos que tentaram pararzinho jogou fora Da forma que chega, vai ser recebido Parece casa de show, mas é baile de bandido Arrasta, arrasta a página Arrasta, arrasta a página Putaria ou na guerra, é o PVT que patrocina Arrasta, arrasta a página Putaria ou na guerra, é o PVT que patrocina Arrasta, arrasta a página Putaria ou na guerra, é o PVT que patrocina Arrasta, arrasta a página Putaria ou na guerra Esse é o pique do pivete PVT que patrocina PVT que patrocina P.V.T. que patrocina Arrasta a página P.V.T. que patrocina P.V.T. que patrocina P.V.T. que patrocina Arrasta a página Arrasta a página Arrasta a página As tiranhas tão que tão Comentando na internet E quer conhecer o camarote do pivô Segurança máxima Droga sofística Os melhores DJs Tudo jogando em tudo Uns que a monitora E o crime rola Outros que tentaram O carazinho jogou fora A forma que chegou Vai ser recebido Parece casa de show Mas é baile de bandido Arrasta arrasta a página Arrasta arrasta a página Putaria ou na guerra É o P.V.T. que patrocina Arrasta arrasta a página Arrasta arrasta a página Butaria ou na guerra É o P.V.T. que patrocina Arrasta, arrasta a página, arrasta, arrasta a página Putaria boa na guerra, é o PVT que patrocina Arrasta, arrasta a página, arrasta, arrasta a página Putaria boa na guerra Esse é o pique do privé PVT que patrocina P.V.T. que patrocina P.V.T. que patrocina Arrasta a página P.V.T. que patrocina P.V.T. que patrocina P.V.T. que patrocina Arrasta a página Arrasta a página Arrasta a página Biana S.J.L. Made in São João de Vericipe Arrasta a putaria Arrasta a página